A SEGOV e o Comando do 6º Distrito Naval firmaram um acordo de cooperação técnico-científico e cultural entre o Bioparque Pantanal e a Marinha do Brasil. O ato contou com a presença do Diretor de Patrimônio Histórico da Marinha, o Contraalmirante José Carlos Matias. O acordo integra as ações do Núcleo de Pesquisa e Tecnologias do Bioparque Pantanal, NUPTEC, tendo como objetivo ampliar e alavancar o desenvolvimento da pesquisa científica, sustentável, cultural, educacional e tecnológica entre as instituições. Além de fomentar as mentalidades marítimas e fluviais das águas interiores e da biodiversidade local e nacional, também visa a consolidação da proposta do complexo de ser um espaço de experiência e conhecimento para todos. O ato é fruto de uma parceria exitosa que vem se consolidando desde a abertura do empreendimento.